A mulher tá danada fazendo sucesso ganhando dinheiro E não tem corpo mole criando e mandando no mundo inteiro Ocupando o lugar que só homem chegava A mulher tá chegando primeiro Era discriminada, sofria calada no seu dia a dia Ela mudou de vida, está protegida, tem delegacia Hoje exerce o poder de fazer tanta coisa que muito machão não faria Tem mulher, tem mulher Tem mulher Dando show no gramado, apitando, jogando, batendo um bolão Tem mulher No congresso brigando, buscando a saída pra nossa nação Tem mulher E não foge da luta, encara uma obra, virando concreto de galo na mão A mulherada tira a hora Tem mulher Combinada com lipo, botox e lipo que arrasa geral Tem mulher E a chefe da casa trabalha dormindo e acha normal É a mulher verdadeira parceira que é sempre guerreira Mudando os conceitos da vida real A mulher tá danada fazendo sucesso, ganhando dinheiro E não tem corpo mole, criando e mandando no mundo inteiro Conquistando o lugar que só homem chegava A mulher tá chegando primeiro Era discriminada, sofria calada no seu dia a dia Ela mudou de vida, está protegida, tem delegacia Hoje exerce poder de fazer tanta coisa que muito machão não faria Tem mulher Tem mulher Tem mulher Tem mulher Dando show no gramado, apitando, jogando, batendo bolão Tem mulher Tem mulher Tem mulher Tem mulher Combinada com lipo, botox e lipo que arrasa geral Tem mulher Tem mulher E a chefe da casa trabalha dormindo e acha normal É a mulher verdadeira parceira que é sempre guerreira Mudando os conceitos da vida real Salve as mulheres do Brasil O que seria de nós se não fosse as mulheres? Essa é a homenagem no fundo de quintal para todas as mulheres Valeu mulherada, só vitória